Calengi Keep Run Ultralight Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Calengi Keep Run Ultralight e esse tênis aqui ó, 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 ó Bom, Calengi é uma marca própria da Decathlon, né? Decathlon que é aquela mega loja francesa, né? De materiais esportivos, né? Ou uma loja esportiva gigante, né? Eu acho um perigo ir nessa loja Eu não consigo sair de lá sem comprar alguma coisa É um perigo, meu irmão Como eu disse, a Calengi é uma marca da Decathlon, né? A Decathlon tem várias marcas próprias, né? A Calengi é a marca de corrida da Decathlon E a filosofia, né? Da Decathlon em relação a essas marcas próprias é de oferecer o melhor produto possível por um preço justo Esse aqui deve ser o terceiro ou quarto tênis da Calengi que a gente faz review aqui no canal Esse aqui é o Calengi Keep Run Ultralight, né? Pelo nome, né? Ele deve ser leve Será que ele é leve? Sim Esse aqui é o número 42 Ele pesa 211 gramas Ele tem boas características Além, né? Do peso baixo, né? Ele é flexível Ele tem uma forma relativamente larga Ele tem um drop de 6 milímetros, né? Drop é a diferença de altura entre essa parte e essa parte daqui, né? Da frente do tênis Tem gente aí que tá confundindo drop com a altura do amortecimento Não, é a diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente E ele também tem um amortecimento que não é nem macio, nem muito duro, né? Ou seco, né? Como o pessoal diz Ele é meio termo O cabedal dele é bem legal Ele é feito numa telinha aqui revestida com um mesh diferente Que deixa ele bem respirável É bem legal, viu? O contraforte dele, que é essa parte aqui de trás Ele é bem acolchoado, tá? E deixa o pé bem confortável ali dentro Eu achei bem interessante, viu? O papel de amortecimento fica para uma espuma de EVA comum Que eles têm, que eles usam aqui, né? Mas eles colocaram uma peça, cara, de TPE aqui TPE, como é que é? É um elastômero termoplástico, né? Que eles chamam aqui, essa coisa de upbar aqui também, ó E essa placa ajuda exatamente na parte de decolagem, né? Ou de propulsão, ó É bem legal Agora tem uma coisa A palmilha que vem nesse tênis Que é essa palmilha aqui Ela tem umas curvaturas altas aqui, né? Aqui no arco do pé Dando a volta aqui no calcanhar Que me incomodaram bastante Me incomodaram a ponto de eu tirar e colocar outra De outro tênis aqui Porque realmente estava me incomodando A coisa da palmilha você resolve facilmente E trocando de palmilha Fechou, né? Mas teve outra coisa que pegou aqui pra mim Que foi o seguinte Tem uma costura logo aqui Que é uma costura que prende a lingueta no tênis, né? Eles fazem o cabedal A lingueta separada Eles vêm e costuram a lingueta aqui Então Essa costura aqui Começou a me incomodar Incomodar a ponto de um treino que eu estava fazendo Tive que interromper por causa dessa costura Depois eu vim aqui Coloquei uma fita crepe aqui por dentro Pra proteger o meu pé dessa costura Então eu recomendo que a Kalinji faça isso nesse tênis Não sei Pode ter sido só comigo? Pode ter sido Eu tenho um pé meio esquisito Eu tenho um joanete Mas nunca na minha história de corredor Uma costura dessa região aqui Pegou no meu pé Foi a primeira vez, né? Sei lá De repente Foi só comigo? Não sei Se aconteceu com você Você me fala aí nos comentários Bom, eu corri 76km com esse tênis aqui E o solado dele, cara Tá zerado, ó Zeradão Zerado Zerado Tem só um desgaste de nada aqui Nessa região aqui Mas é quase nada, tá? Então é isso aí Muito legal Eu gostei Gostei do Kiprião Ultralight Vamos às notas então Esse modelo aqui da Kalinji Lembrando que as notas aqui vão de 1 a 5 E são todas baseadas nas minhas preferências pessoais Você não precisa concordar comigo Bom, vamos lá Então o drop dele Drop é de 6mm 6mm Nota padrão aqui no Corrida no Ar É nota 4 Forma A forma dele é relativamente larga Eu não tive que fazer nenhuma alteração na amarração Só amarração paralela Como eu tenho feito em todos os meus cênis Eu não tive que pular nenhum pulo de amarração Isso já é bem positivo pra mim Então, ó Nota 4,5 pra essa forma Flexibilidade Ele é flexível, sim Ele é flexível Ele flexiona pouco nessa parte aqui Onde tem aquela placa Que eu te disse, né? O P-bar, né? Então, pra flexibilidade Vou dar nota 4,5 Cabedal Olha, gostei do cabedal É um cabedal bem respirável Bem legal Bem gostoso aqui Principalmente essa parte aqui de trás O conta forte Que é acolchoada Cabedal bem fininho Com pouquíssimas costuras Só tem uma costura aqui Que me chateou Que não foi legal Tive que fazer uma adaptação Pra funcionar pra mim Então vou dar nota 4 Ajuste Dá pra ajustar bem o modelo? Sim Deu pra amarrar muito bem ele Com a minha amarração paralela aqui Só que eu sofri um pouco com a lingueta Que às vezes ela ficava meio engrovinhada Aqui no meio Conforme você apertava Então eu vou dar nota 4 pro ajuste Amortecimento Eu gostei do amortecimento De EVA simples Com essa placa de propulsão aqui Olha Ó Pinga Bem legal Vou dar nota 4,5 Aqui Porque ele é nem macio Nem muito seco Curti, vai Nota 4,5 Solado Olha, tem um desgaste de nada Nessa região aqui, né? Mas a borracha em si Ela tá absolutamente zerada, cara Muito legal Muito resistente Gostei bastante Vou dar nota 5, tá? Beleza Olha, eu gostei Achei bonito esse modelo Gostei dessa combinação de amarelo Com essa coisa meio verde-água, né? Os detalhes pretos O jeito que tá escrito aqui O Keeperun Ultralight Esse degradê aqui no celular Gostei Me agradou, Tênis Vou dar nota 4,5 Pra beleza dele Peso Ele pesa 211 gramas No tamanho que eu uso Que é o 42 É nota 4,5 Preço Preço é uma coisa que a Decathlon Sempre acerta pra Tênis, né? Pô O Tênis custa 370 reais, cara Pô É um custo-benefício sensacional Nota 5, claro Somando todas as notas Dividindo Fazendo a média Dá uma nota total de 4,4 Para o Kalenji Keeperun Ultralight Que é um tênis da Decathlon Beleza? É uma nota muito boa Se acertasse essa costura aqui Um pouquinho melhor Aqui o ajuste na lingueta E solucionasse essa questão Aqui da palmilha A nota seria bem melhor Se você tá procurando um tênis Aí pra fazer tiro Ou pra prova Cara, isso aqui vai ser ideal pra você Eu gosto de usar tênis leve O tempo todo, tá? Mas se você procura um tênis leve Barato Com uma ótima relação Custo-benefício Tá aí, cara Você tem um Keeperun Ultralight? O que você acha dele? Você gostou? Eu gostei desse tênis Achei bem legal, viu? Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa o joinha Se inscreva no canal Siga o Corrida no Ar Nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente O que a gente faz por aqui Basta você lá em padrim.com.br Barra Corrida no Ar Que você vai ver lá Como é que funciona Você também pode se tornar Membro do canal São 8 reais por mês Você já ajuda a gente De alguma forma E se você assistiu esse vídeo Até agora Muitíssimo obrigado E até a próxima Fui!